Ao vivo ali com a Dona Ivone, oi Ivone, bota no microfone aí. Olá, tudo bem com você? Como é que tu tá? Oi galera, aqui tá, da 100.7 de Santa Catarina Serra, é Ponte Serrada de Santa Catarina, viva vocês! Tá em que cidade, Dona Ivone? Tá em que cidade, Dona? Eu não vou ter chamado de Dona, porque você é muito jovem, muito linda pra ser chamada de Dona. Por favor, dito, você é muito amável. Lindo! Quando eu porquê na data da sua história pra nós, aí, você cantava das marcianas, isto? Ô querida, é o que tô, é a pergunta que não cala nunca, que as pessoas realmente, geralmente, fazem muito essa pergunta, sim, eu fiz parte da primeira formação. Mas, ah, bicha, velho, eu, a minha, agora eu, eu ouvi muitas marcianas através da minha mãe, meu pai, né, a gente gostava muito das modas que vocês cantavam lá pra nós, lá, era muito interessante, tá em que cidade hoje? Tá morando pra onde? É melhor você segurar. Onde eu estou morando, você fala? Isso! Sim, eu estou agora, eu estou, eu sempre fui, eu fui nascida, criada e resido aqui na capital de São Paulo, né, nessa selva de pedra. Ah, exato! Olha só, nós falando com uma pessoa lá de São Paulo, pra quem não acredita em nós, né, cora no Facebook lá, que tá ao vivo lá, nós estamos provisando ao vivo, né, Donzinha? Isso mesmo, velho, no Facebook aí na página só, não recolheu, oito lágrimas. Para você fazer o Joãozinho, né? Isso! Mandar através, através dessa oportunidade que vocês nos dá pra nós, artistas, eu quero mandar aí pra essa galera o maior beijo, o maior abraço, que é o meu, tá bom? Ah, exato, sinta-se abraçado por todos nós aí. O Joãozinho, você pode chamar do Leãozinho do Proerd. Puxa vida, a honra é toda minha, querido. É, é muito bom a gente falar com pessoas assim que são já das mídias sociais, pessoas famosas. Um dia a gente chega lá, vai ter a fama de vocês e pode ter certeza que a gente vai atribuir a todos os nossos fãs com o mesmo carinho, né, Joãozinho? Exatamente! É uma honra, uma honra pra nós. Mas quem é que falou que vocês não são... Puxa vida, e esse talento desses dois, do Alisson e do Joãozinho, e aonde tá esse talento? É isso aí, ó, por isso que eu estou aqui. É isso aí. O meu talento depende muito de você aí no rádio, sabe disso, né? É, com certeza, se depender de nós, a gente vai apoiar muitos artistas aí, porque todo mundo pensa em divulgar os mais famosão lá que estão na internet. A gente tem que pensar em divulgar pessoas como a gente, né, que valorizam o nosso trabalho aí, que acompanham nós e que mandam um abraço pra nós, como vocês mandaram aí. Através do nosso amigo Vanzinho lá, mandar um abração pro meu amigo Vanzinho. Esse cara é fera, esse Vanzinho aí. E o Vanzinho e seus artistas aí estão agregando ainda mais no nosso programa, né? Porque a gente aqui faz um pouco de tudo. A gente canta piada, a gente canta música, a gente entrevista. A gente só não mata e não rouba, porque isso não pode, mas o resto a gente faz de tudo. Mas vocês é muito, é tudo, que tudo. E vou te falar, adiante de tudo isso que você está falando, eu vou aqui confirmar com certeza um carinho muito grande desse nosso querido amigo, irmão, que é o Roberto Carlos Vanzinho. E aí sua equipe, e aí o pessoal, vocês, o Joãozinho e a Alisson, né? Com muito carinho a todos vocês da rádio, que sempre deu a força, não só para comigo, mas para com todos os meus amigos, meus irmãos da música, né? E pode ter certeza, sem vocês nós não seríamos nada, viu, querido? É isso aí, então tá bom. A gente agradece muito o carinho que tu tem conosco nesse minutinho, que a gente está de prosa aí. Pode deixar, daqui a pouco nós vamos rodar uma moda tua aí, vamos arrastar aqui as cadeiras e dançar aquele bailão lá, né? Eu gostaria que ela fizesse uma... Eu aproveito mandando meu grande abraço, como eu te falei, que é o meu maior abraço. Espero que curte a nossa música aí. E a gente se fala a qualquer momento, tá ligado, tô atendendo, oi? Mas a gente não pode sair sem uma palhinha, né? Tem que ter uma capelinha pra nós aí, né? Puxa vida, pode pedir, qual delas você quer? Pode ser do meu pai, pode ser nossa? Pode ser uma do seu saudoso pai lá pra nós, manda lá, aquela que você preferir, aquela que tu mais gosta de cantar. Daquele momento até hoje, esperei você. Você sabe, ó. Daquele maldito momento até hoje, só você. Quem sabe mais ao vivo? Muito obrigadão, um beijo no coração e a gente vai se falando. Todo o sucesso do mundo pra você. E até a próxima, até breve. Quando vier pra nossa solidão de Deus fazer show, chama nós pra ir lá no camarim e te conhecer pessoalmente. Mas com certeza a honra vai ser minha e muito grata pelo convite, pelo carinho de todos vocês. Fique aqui minha gratidão e sucesso pra vocês que já são. E Deus abençoe vocês, querido. Um beijão, então tchau, tchau. É, meus amigos. Oi, tudo certo, tchau. Isso aí, meus amigos, pra quem tava nos acompanhando, essa é Ivone Santangelo. Ah, saudosa Ivone. Que tava ao vivasso com nós aqui diretamente de São João Mineiro Barciano. E já, já a gente volta para se despedir. É, isso aí. Bota da bordura, portão. Ainda ontem, chorei. Ontem, hoje, amanhã. É mais um modão para os apaixonados. Ou você que tá descorninhado, essa moda é pra você, meu querido. Sextou com SG, só no meu bolígio. Você me pede. Você me pede na casa até que eu desapareça. E eu nunca mais te preocupo de você e te esqueça. Deixa eu ver, meu querido. Posso atender sua vontade. Quarentena sabe como mulher grávida. Mas esquecer é bobagem. Manda o vídeo pra mulher lá. Manda o vídeo pra mulher lá. Manda o vídeo pra ela. Chorei em saudade. Eu tenho aqui agora. Manda as cartas. Manda mais sentido. Não sei se sim. Tá mandando? Manda o vídeo. Vai lá, vai lá. O que fazer com essa dor que invade? Manda o vídeo. Manda o vídeo. Manda o vídeo pra ela. A Daisy. O Zui. E a outra outra outra. Uma puta. Eu vou lá casar. Eu ia falar uma coisa, mas eu lembrei que tamo na live. Eu ia falar uma coisa, mas eu lembrei que tamo na live. Vamos desligar, fica live aqui que já tá no final. É isso aí, galerinha. Agradecemos a vocês pela presença aí. Até sexta que vem. Pode deixar pra nós, Gilson. Na próxima, nós tocamos a toca de Erika Fina. Hoje é muito curioso, não deu tempo. Mas na próxima, nós vamos abrir o programa com ela, beleza? Vamos lá na próxima. Você tem que tá ligadinho com nós também. Manda um alô, Igor. Vai, rapazadinha. Tô bom dia pra semana que vem. Vãozinho. Valeu. Gabi. Valeu, bonitada. Ana. Gordão. Léo. Ele tem que ir mais pra trás, senão não aparece o topete dele lá. Aparece a transformação. Pagado. Falou, valeu, abraço. Pode clicar aqui bem.